Para começar a comparação, o Samsung Galaxy A02 é um smartphone 4G Dual Chip com 16,4 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Por sua vez, o Moto G8 Power também é um aparelho 4G Dual Chip, mas com 15,8 cm de altura, 7,6 de largura e 0,9 de espessura. Na parte da frente, o A02 tem tela infinita de 6,5 polegadas HD Plus e câmera frontal de 5 megapixels. Já na parte da frente do G8 Power, temos o display Max Vision de 6,4 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do A02, vem somente a câmera principal dupla de 13 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G8 Power traz o sensor de digitais e a câmera principal quádrupla de 16, 8, 8 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o A02 foi lançado com o sistema Android 10 e processador quad-core, junto com 2 GB de memória RAM. Já o G8 Power também vem com Android 10, mas com processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o A02 tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o G8 Power conta também com bateria 5000, mas seu armazenamento é de 64 GB, expansível até mais 512 GB em slot híbrido. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do A02 são o design moderno de boa pegada e o sensor de visão macro. E os destaques finais do G8 Power são as câmeras com inteligência artificial e zoom óptico de até 2x e os alto-falantes estéreo. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho